Salve, salve, amigo corintiano, amiga corintiana. Vamos analisar o elenco, rapaziada. É muito importante que a gente analise o nosso elenco para saber onde precisamos de peças e onde precisamos investir neste ano de 2022. Vamos começar pelos goleiros, rapaziada. Vamos começar do menos experiente para o mais experiente, certo? Nós temos ali o nosso goleiro, Guilherme, ainda é garoto, jovem, poucas oportunidades, pouquíssimas oportunidades na equipe corintiana. É o goleiro menos experiente desse time do Corinthians. Creio que ele vai ficar um pouquinho ainda nos reservas do Corinthians. Espero que ele possa ter oportunidade neste ano de 2022, mas está complicado para o Guilherme. Na sequência temos o goleiro Carlos Miguel. Carlos Miguel, que é o goleiro que chegou do Internacional a mais de 2 metros de altura. Durante esse ano, desde a sua contratação, foi falado que ele tem algumas deficiências como goleiro que estão sendo trabalhadas pelo nosso treinador de goleiros. Então, o Carlos Miguel também dificilmente terá muitas oportunidades neste ano de 2021. É um goleiro que tem muito a aprender e ainda dá tempo de aprender. Vamos para o Donnelli. O Donnelli que é a esperança corintiana. O goleiro que sempre esteve figurando entre os times de base da seleção brasileira. teve mais oportunidades. Quando o Cássio não pôde jogar, quem foi imediato a ele foi o Donnelli. Um goleiro que precisa de mais experiência entre os profissionais. Eu não vejo tanta diferença nele assim em relação aos outros goleiros. Ele deveria estar um pouco mais à frente do que os outros. Inclusive à frente do Kaique França, que saiu do Corinthians neste ano de 2021. Então, o Donnelli é aquela esperança que a gente quer que veja mais no campo. Mas não dá para ter aquela segurança total nele. Agora vamos falar do gigante Cássio, rapaz. O gigante Cássio, 10 anos de Corinthians, muita experiência. Muita bagagem desse grande goleiro corintiano. Em 2021 ele teve altos e baixos. Teve jogos que ele salvou tudo. Teve jogos que ele falhou e que fizeram com o Corinthians perder esses pontos importantes. E não conseguisse mais rapidamente a vaga para a Copa Libertadores. Mas ele continua sendo o nosso goleiro principal. Nosso goleiro titular, sem contestação. Possivelmente o Corinthians está querendo ir atrás do goleiro Ivan. Não sei se isso vai se concretizar ou não. Notícia do Nicola, pode ser que seja verdade ou não. Mas seria uma boa sombra para o Cássio. Um bom goleiro de transição para que o Cássio futuramente possa passar a bandeira para o Ivan. Jogador que participou muito bem da Ponte Preta. Um dos campeonatos que participou. E pode chegar no Corinthians. Mas vamos trabalhar com o que temos hoje. O titular do Corinthians é o Cássio. Creio que não precisa ser demais de um jogador para ficar na equipe corintiana. Visto que também o Ivan tem muitos problemas ali. Não está muito certa a reação com o contrato atual dele. Mas ele pode chegar no Corinthians. E o Corinthians vai ficar com os problemas que ele pode trazer. Mas hoje temos o Cássio que é o nosso titular. Que podemos esperar do Cássio para o ano de 2022. Que ele seja mais seguro. Ele já vem treinando até nas férias para poder melhorar esse desempenho dele. Espero que ele realmente melhore. E que seja incontestável no ano de 2022. Estamos bem servidos de goleiro. Espero que esses goleiros possam jogar aí nos campeonatos que nós temos. Para que eles possam ser testados. E ver se ele realmente deve continuar aqui na equipe corintiana. Beleza rapaziada? Falamos dos goleiros. Continuamos falando no próximo vídeo. Dos zagueiros que temos no Corinthians. E o que podemos esperar deles nesse ano de 2022. Beleza rapaziada? Se inscreva no canal. Dê um like. E compartilhe com seus amigos. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Tchau!